É, pra mim é bitrem também. Deixa na live aí, galera, que tá na live assistindo ao vivo aí. O que que é? Bitrem? O que que é isso? Acho que é um bitrem. Carregando bitrem. Já já eu falo pra vocês o que que a gente tá transportando, pra onde a gente vai, blá blá blá, blá blá blá. Rafa Cardoso já tá lá do outro lado esperando a gente. Vamos ver. O cara aqui já segurou. Rodrigo vai segurar ele do outro lado. O carrinho da Petrobras vai no meio de nós aí, ó. Bora, meu filho. Dega tchau, Dega tchau. Eu acho que isso aqui é um bitrem. Eu acho que é. O cara parou no meio do nada aqui, Lloyd. Você esbarrou nele? Sai levando ele aí. Eu imaginei. Ah, o cara... Eu tô virando pra isso que o cara vem entrando, hein? O Lloyd é imprudente. Ah. Parece rodotrem. Prepare-se pra virar a direita. Então, agora eu não sei, mano. Valeu, Chico Bento. Obrigado por seguir aí, irmão. Vem. O que foi, velho? Vire a direita. Qual a ideia do cara, velho? Prudente. Vire fechando. Prudente. O cara foi pra mão da esquerda e voltou pra direita. Pois é. Foi o que aconteceu aí. Avenida Rui Barbosa. Tem uma avenida Rui Barbosa aqui, perto da minha casa. Ah. Parado, meu Lloyd. Vamos ver o que a gente tá transportando. Já, já eu vejo. Vamos tentar tirar uma. Deixa você olhar aí. Sistema de chaminé. 29 toneladas, meu irmão. E aí, Lloyd. Ó. Printona pra nós, ó. Tô vendo que tá na minha frente, não. O que que tem na minha frente aí? Não tem nada, não. Liga em frente. Deu pra tirar, deu pra tirar, deu pra tirar. Vambora, 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 vambora. Liga GPS. Liga. Ah, eu vou embora. Eu tô embalado, não vou parar o sinal, não. Tava muito embalado. Vou poder ter que parar. P-trem não é, porque não tem dois pneus no primeiro trem. Tem isso também? Então é o quê? Não sei o que que é, não, mano. Liga a saída à direita. Não consigo. Já tenho que entender essa parada aí, mas nunca entendo. Liga em frente. Balneário Camboriú. Estamos indo. Eu tenho vontade de ir pra lá, velho. Todo mundo vai. Deve ser legal, né? Ou é modinha, será? Não sei não. Não, jovem. Dizem nos comentários aí. É modinha ou ela é bonita mesmo? Balneário Camboriú. Não sei falar isso, não. Balneário Camboriú. Lá segue isso. Valeu certo? É top lá? É top ou é só... Como é que eu posso dizer? Inventação de moda. É tipo novelinha. Tudo bem de comer, graças a Deus. Não tenho vontade de ir, porque deve ser bonito lá. Nossa, calor danado. Bela tchau, bela tchau. Como o Lloyd disse, estamos carregando sistemas de chaminés. 29 toneladas. Estamos indo para banheir Camboriú. O que é isso? Agora 183. Agora 183. Caindo. Bela tchau. Os copos. Também é um jeito de sorvete aqui. Camboriú é modinha. Opa. Camboriú é top e é modinha ao mesmo tempo. Falaram aqui na live que é os dois ao mesmo tempo. Lembrando aí, para quem não sabe, a gente grava ao vivo. Todas as gravações dos dois canais, do canal do Lloyd, tudo é gravado ao vivo. Tão o link na descrição e na Twitch. Aonde? Aqui não trava. Na Twitch. Ah, certo. Você é chatão tem hora, né, velho? Igual aqueles velhos. Que foi o queijo, churrasco, queijozão, churrasco. Ai, cara, estou fizendo um negócio para você, velho. Estou fazendo propaganda. Então eu vou te tomar naquele lugar, então, meu irmão. Fica aí, então. Pra ver, pra ver, ou pra comer. Estou te perguntando. Estou para utilizar o negócio para tu aí, velho. Beleza, então. Fiquei sozinho, então. Brisa, minha. Grossa, caralho. Lá é caro? É, mano. Lá deve ser caro. Lá deve ser caro. Tem vontade de lá, Lloyd? Não. Tem não, eu tenho. Tem um lugar lá que tira as fotos. Imagina o seu golfe que quica lá. Cara nervoso, tem crianças. Isso aí, jovem. Quase que você capota de novo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, o que? Você capotou. Ele capotou. Ele capotou. Caraca, mano. Onde é que eu fui parar, velho? Eu vi no retrovisor que ele capotou. Mano, onde é que eu fui parar, velho? Ele capotou. Caraca, onde é que eu vim parar, velho? Na moral, mano. Meu amigo, onde é que eu vim parar, velho? Dá um duro no retrovisor, velho. Coloca no título isso aí. Onde é que eu vim parar, jovem? Ó, velho, eu tava fazendo a curva, aí tu viu a situação toda. Aham, eu fui zoar, levei ferro. Aí você zoou. Vai, vai. Aí na hora que eu olho, põe o retrovisor. O seu caminhão passou direto na curva. Vai, tá vendo, velho? Eu vim parar do outro lado da cidade, da estrada, velho. Teve mais alguém que rodou também, velho. Rodou não, né? Ó o cara me fechando, velho. Teve mais um, velho, que passou direto, velho. Meu Deus do céu. Quer funcionar, não? Funcionou, funcionou. Ai, que serrinha cabulosa. E eu segurei na, 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 na... O que você tá dando na contramão aí, jovem? É que eu tô olhando pra trás, velho. Contramão não, velho. Esse aqui é só uma munker dessa. Caramba, velho. Trita. Cara. Eu recolhei pra trás que eu deu o log. Aí dá pra dar... Eu tô na mão de... Não vi. Eu tô na mão de fogo, cara. Para com isso. Eu tô pra tirar print, mano. Ah, eu não sabia. Olha lá. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Mas olha. Ah, ia a merda. Ai, não retombezou. Eu vou botar de dentro, velho. Ah, eu não vou botar. Eu não vou botar mais de fora, não, velho. Para com ele. Ah, ha, 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 ha. Vou botar de dentro. Aqui, mano. Olha a área de escape aqui. Será que freia mesmo? Deixa eu ver. Espera aí, eu venho aqui. Freia é bosta. Eu que não freia não pra viver. Freia não, né? Não. Freia não, velho. Essa área de escape aqui não foi legal não, hein? É, é só enganação Fodeu agora Como é que eu saio daqui agora? Você entrou, hein É porque bitrem é difícil de controlar, véi Tá fudido Tô ferrado, agarrei Puta Vai, véi, só ir reto, vai reto, reto Vai reto dela embaixo Ele virou normal, véi, não adianta Vai, meu filho Aí, ó, deixa ele totalmente reto, véi Você vai dando um rei assim, ó, de sinal, ó O bitrem é uso, você é só a nave, véi Na moral O cara que comanda isso aqui tem a moral Eita porra É, não dá não Tô falando, véi Parece uma minhoca, véi Você vira pra um lado, ele vira pro outro É, o cara na verdade É a real que faz isso aí, o cara é zica, mano A Rodrigo chegando agora Ih, olha lá, Lorde, deu medo Se você virava normal, é se você tá preso aí, véi Não, vai dar, vai dar, vai dar Aqui, ó, só devagarzinho aqui, assim, ó Presta atenção, ó, devagarzinho Olha pra cá pra virar pra lá Presta atenção Olha lá E ela virou minhoca, e agora? Aqui, ó, mais aqui, ó Ah, ó, eu se fosse emitir o boi aí, mas na rotatória aí de louco. Não vai dar, não. Vai, filho. Tá preso. Vai dar. Ele tá preso. Vai ter que dar, ué. Não vai. Olha lá, gambiarro. Ficou preso. Vai que tá saindo. Liga a tração, aperta o V aí. Tá indo, moleque. Tá indo, vai virando as vozes que tá indo. Tô bem que tá indo. Tô bem que tá indo. Dois mil anos depois. Caramba, vai agarrar no poste aqui, velho. Vai, 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 vai. Aê, moleque. Não, vai que vai, vai que vai, vai que vai. Aí da beirada nem virou ainda, velho. Só a bunda ainda nem virou. Não, ali só pra poder... Só pra poder testar se o freio funcionava. E quando você entrar aí? Ah, mano, tá testando o freio se funcionava. Tenta dar uma ré e ir no embado. Tenta dar uma ré e ir no embado. Agora vai, agora vai, agora vai. Aí, tá indo melhor. Agora foi. Meu Deus. Conseguiu, galera. Conseguiu. Bora. E pra você virar aqui agora? Pra você entrar aqui? Ah, só foi isso aqui, ó. Segura aí, tio. Viu? Vai pra no meio da... Vai no acerto. Nossa. Bora. Bora. Meu Deus. Ah, o que tem é osso de controlar, velho. É osso, mano. Tira o chaveu pra vocês caminhoneiros aí. Parabéns, velho. É rabo, velho. Vambora. Vamos seguir a viagem aqui. Meu Deus. Só foi uma pauta pra um lugar. Essa viagem foi... Só os mitos que assistem tudo sem pular. Bora, moleque. Sai acelerando aqui. Meu caminhão tá desgovernado. Retinha, retinha, retinha. Verdade, o pago. Vamos ver se ele vai tá andando mais depois que eu troquei o eixo dele. Na 12ª marcha ele não tá funcionando, não. Restaurante. Glória a Deus. Deu certo, deu certo, galera. Deu certo. Bota aqui, deu certo. Ih, tá acabando disso. O meu tá quase também acabando. Nossa, mano. A gente encheu no viagem no vídeo passado. É, o meu... Mas o meu tô com o caminhão, né? Então, o meu... É, eu enchi no vídeo passado. Mas dá pra chegar, dá pra chegar. Daí, 92, caindo. Você fez, eu tô indo também. Bora, vambora. Ai, ai, velho. O bode passou direto na... Eu fui parar lá embaixo, velho. Botei caminho. Mas você não caiu em pezinho, não, né? Caiu. Não. Você não caiu daquele jeitinho lá na rua, não. Daquele jeito. Não, daquele jeitinho, não. Meu carro caiu do torto, eu só consertei ele. Mas você caiu já na rua? Já na rua. Você não tá gravando, não, né? Eu tinha que botar na edição, velho. Já na rua. Você acabou... Saiu descendo, 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 descendo. Fui parar lá embaixo. Não, pra mim você tinha caído na câmera zero naquela hora lá. Não, não. Ah lá, então não foi mais surpreendente do surpreendente. O caminhão tá indo embora, fiz. Décima segunda, décima primeira aqui, tá indo embora. Deu 122 por hora. Eu também, 122. Fazer assim. O diesel só indo embora. Olha o caminhão de frango. Aba! Falei em frango, tô com fome. Ah, não. Deu de caminhoneiro, né? Pô. Fiquei inesperado. Olha o Lloyd sai cortando todo mundo com a boi. Fiquei de esperança, gente. Ah, mas essa aqui foi até que tranquila. Tirando aquela serra lá, agora tá a estradinha boa. Eu nem sei se eu falei nesse vídeo pra se inscrever, que a gente faz live. Acho que eu falei tudo. Ah, louco, se puxar, mano, e te usou o pavê aí, ó. Ah, é. Te usou o pavê. Down, incauto, down. 26. O que é na vida real dos caminhoneiros com esses caminhãozão pão mesmo? Os pão, os volvão, os Scania. Quando eles pegam retão assim, sabe que eles põem pra boi mesmo, pra ver quanto que dá? Ah, quem põe, lógico. Mano, teve uma vez, eu lembro direitinho, né? Eu tava, eu tinha acabado de comprar, eu tinha tirado carteira de moto, e tinha acabado de comprar uma 150 nova, zerada. Eu fui viajar pra Divinópolis, a casa da minha madrinha. E só eu e o Jimmy, o Jimmy tava comigo. Pode perguntar aí, não deixa eu mentir, não. Eu descendo, mano, porque ela marca 140, né? Eu descendo na Serra de Garapé aí, quem é de aqui de perto, quem conhece? Serra de Garapé descendo é uma descida desgramada, velho. Tem umas cubas fechadas, mas tem umas retinhas. Mano, eu descer na 130 nessa Gzinha, velho. Passou, o cara na... Não sei se era Scania, se era FH, o que que era, mas era Cegonha. O cara passou voado do meu lado, meu irmão. Se eu tava 130, o cara tava no mínimo a 150, cara. No mínimo, né? Mano, os caras andam voando. Cegonheiro é louco, velho. Cegonheiro é louco. Você vê Cegonheiro na tua frente, sai da frente, que você é doido. Cegonha é que se carrega carro? É, que se carrega carro. É porque o caninho é um fica leve, né, mano? Os carros é leve a carga dos caras. Então, os caras, enfim, metem o louco mesmo, velho. Cegonheiro é doido. É, se bem comparado às outras coisas que os outros carregam, a Cegonha é leve mesmo. Porque é só carro, né, velho? Olha o Camboriú, a praia ali. Oh, nunca foi. Deve ter alguém de Camboriú, com certeza. Os caras são muito loucos. Tô lá na humildade, lá na CGzinha. E o cara passa a voar, mas caramba. Acharam que tava morrendo. Os caminhão andam muito, velho. Mano, os caras são doidos. Aqui termina o percurso. Aqui termina o percurso. Mas não é todo caminhão que tem 750 cavalinhos. Não. Seus voos e as escanas sinistras. É, eu já não sei. Caraca, como é que vai entrar aí, tiozão? Só se abrir a curva. Ué, o que que não deu? É, só abrir a curva. Metade do teu caminhão tá pra fora aí, jovenzinho. Não, pô, foi. Mas eu não acabei de entrar ainda aí. Pronto, aí, ó. É, entendi. Você entregou direto, cara, de pau, vagabundo. A cama tá estragado, velho. E aí, ó.